A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Ana, agora está chegando o dia dos namorados. Como é a expectativa para o dia dos namorados com a venda das flores? É uma data muito significativa. Depois do dia das mães, do dia da mulher, é uma data que vem demais. O carro-chefe do dia dos namorados são as rosas, principalmente rosas vermelhas. Mas também tem essas colombianas, com tom alaranjado, cor de rosa. Tem flores do campo, lírios, os lisianos, que são as flores mais nobres. Depois tem as mais simples, que são as calandivas, que é um mimo muito interessante de receber. As vermelhas são as mais indicadas, que têm mais saída no dia dos namorados, no caso. Essa, quanto tempo tu leva, mais ou menos, para fazer um arranjo desse? Ah, em torno de uma hora, mais ou menos. Faz isso em uma quantidade grande de encomendas, daí num dia não se consegue fazer. Não, não. Aí, no caso, eu já deixo as bases prontas, os laços. E aí, só na hora, eu só coloco as flores. Olha, eu tenho lenços, tem bolsas e as bijus, né? E as bijus estão bastante em alta. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. É 999-280-782. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. Telefone, para as pessoas encomendarem a cadeia de chá. Legenda Adriana Zanotto